Oi, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou bolsa e estudo falei e trouxe pra vocês um conto desse livro Volta ao Mundo em 80 contas. Esse conto tem como ser o seu coelho e os peixes. Saibam todos que isso ocorreu faz muito tempo. Na floresta da Costa Rica, onde vivia o famoso seu coelho. Bem, um dia seu coelho ficou com vontade de comer queijo e teve uma ideia. Estendeu-se no meio do caminho, fingiu-se moro e esperou que o vendedor de queijo passasse por seu carro. Daí um pouco, um comerciante passou por ali e vendo o coelho agonizando, ficou com dó dele. Pobre coelho, disse o engenho do vendedor, vou levar você comigo. Colocou o animal na parte de trás do carro e seguiu seu caminho. Então, sem que o vendedor percebesse, seu coelho foi jogando os queijos, um no um pelo caminho. E depois de esvaziar todo o carro, pulou para a terra firme, sem que o bom homem o visse. Logo, levou seus queijos para sua casa, uma parte com bastante marmelada. Passou por lá seu tapu e vendo tantos queijos, pediu um. Mas seu coelho não lhe deu nem bom dia. Pouco depois, passou a dona irmã. E ele, da mesma forma, não lhe deu nada. Seu esquilo também passou por lá. Mas dessa vez, seu coelho lhe deu um pedacinho, sem marmelada, é claro. Então, foi a vez da dona raposa. Ela não pediu nada a seu coelho, apenas lhe perguntou. Como conseguiu tantos queijos? Seu coelho, que era um dos mais espertos, contou todos os detalhes. Dona raposa, cheia de inveja, achou aquela uma grande ideia. Obrigada, seu coelho, disse. Ela, então, foi até o caminho e também tentou se fingir no que a manizava. Mas, quando o queijero a avistou, pensou, por razão, que ela apenas queria roubar seus queijos e disse. Veja só, espertalhona. Em vez de parar, o homem atropelou dona raposa, seguindo despreocupado. A dura de pernas, dona raposa conseguiu pedir socorro. Rapidamente, seu coelho, que por acaso estava observando tudo, foi acudí-la, ajudando-a a chegar até em casa. Não confiando, disse seu coelho, pelo caminho escondo um sorriso. O truque funcionou perfeitamente para mim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.